Super poderosas, mulheres lindas, e vocês vão ficar muito mais bonitas, muito mais poderosas na dica que eu vou dar para vocês de como lavar os cabelos. Soltou o cabelo, joga água, molhou todo o cabelo. Depois que o cabelo está todo molhado, você pega uma quantidade de shampoo, depende da quantidade do tamanho do cabelo. Eu uso bastante porque o meu cabelo é longo. Aí você coloca o shampoo aqui dentro, na palma da mão, e você faz isso. Você passa e aí faz assim, aí você vem por aqui. Começa, ó, e vai, e faz isso, ok, ok. Aí depois você vem, ó, ó, e é fundamental você fazer isso, queridas amigas, ó, olha só, é fundamental. E aí, ok, ok. Aí você vai aqui e começa com a ponta dos dedos, ó, e vai lavando, e vai lavando. Lavando e massageando, lavando e massageando, e vai, e vai. E aí, ó, você, ok. Enxágua. Ok. Depois você coloca mais um pouco de shampoo, mas só que é muito menor a quantidade. Muito menor, faz toda a diferença. Aí você faz de novo, e passa no cabelo, e vamos, ó, de novo, e aí, lavou. Ok. Ok. Enxugou, é, enxagou. Ok. Depois, agora vem a parte mais importante. Parte mais importante. Aí, ó, o que que tem que fazer? O creme. Coloca o creme, aí você tem que ser generosa. Você coloca uma quantidade de creme boa na mão. E aí, você não bota direto aqui o creme. Não. Você pega o creme e vai, ó, e vai fazendo isso, e vai massageando, e vai fazendo assim, massageando. E depois, tem um pouquinho aqui de creme, muito pouco. Aí você faz, e aí na hora de tirar, o que que você faz? Você, água, e, ó, e tira bem, e faz isso, assim, aperta, aperta, ó. E aí coloca uma toalha, enrola numa toalha o cabelo, e, pronto. Faz toda a diferença essa dica que eu dei para vocês aqui. É muito importante não ter os fios do cabelo quebradiços. E se você fizer cada vez que for lavar o cabelo, e você lava o cabelo de acordo com a sua necessidade. Se você é sua, transpira muito, você precisa lavar o cabelo todos os dias. Mas se você não transpira muito, o ideal é um dia sim e um dia não. Eu ainda recomendo, um dia sim e um dia não, ainda é a melhor forma de manter o cabelo assim, com brilho e saudável. Agora, é muito importante a alimentação e a hidratação. Faça uma alimentação perfeita com frutas, legumes e coma feijão. Feijão é o alimento mais rico em vitaminas e proteínas do mundo. Faz muito bem para o cabelo. Então, essa é a minha dica aqui para você ficar super poderosa. É, aqui no programa Mulheres Super Poderosas, é para você ficar super poderosa. Na sua beleza, na sua autoestima e com muito amor. Um beijo da Super Poderosas e o nosso programa Super Poderosas volta no próximo. Até lá. Tchau.